Osman Sonko é amplamente visto como o principal adversário do partido no poder do presidente Mackessol. Sonko foi recebido fora da prisão por uma multidão de apoiadores agitando bandeiras, cantando e segurando cartazes. Sonko estava preso desde julho e travou uma prolongada batalha legal para concorrer à presidência nas eleições de 24 de março. Os apoiantes também se reuniram na casa de Sonko e em outros locais de Dakar para celebrar. Comboios de apoiadores circularam pela capital buzinando e gritando até tarde da noite.